Atuando fora de casa, o Paragominas não se intimidou e partiu para cima do Atlético Cearense. Os 15 minutos iniciais foram de domínio dos visitantes. Mas os donos da casa reagiram e foram superiores até o fim do primeiro tempo. Só que o placar não saiu do 0 a 0. Aos 5 minutos do segundo tempo, Eric Pulga se antecipou a marcação e cabeceou para o gol. 1 a 0 Atlético Cearense. Quase no fim do jogo, nos acréscimos, o Atlético sacramentou o dever de casa. Aos 48 minutos, Vitor Emanuel encontrou Ítalo sozinho no ataque. E ele não desperdiçou e fez. 2 a 0 Atlético Cearense. Com resultado, a Águia garante a classificação às quartas com um empate ou com uma derrota por um gol de diferença. A partida de volta acontece no domingo na Arena Verde, em Paragominas.